A equipe da casa entrou em campo precisando vencer por dois gols de diferença O adversário jogava por um empate para garantir a vaga na semifinal O jogo começou disputado Mais rápido, o time da Pratense foi para cima do Estrela do Sul Em uma sobra de bola, Rafael pegou firme, arrancando o grito de gol da torcida Mas a bola bateu na rede pelo lado de fora Mas o gol era uma questão de tempo Bolão passou bem pela esquerda Cruzamento na medida e Leandrinho não perdoou De cabeça, abriu o placar Os donos da casa seguiam melhores E Rafael, pelo lado direito, resolveu cruzar Mas a bola pegou efeito e enganou o goleiro do Estrela do Sul 2 a 0 para a Tense No final do primeiro tempo, o volante Délcio recebeu o segundo amarelo e foi expulso O time de Pratense estava com um jogador a menos E teria todo o segundo tempo pela frente Mas Leandrinho tinha receita do que fazer Nós treinamos todo o treino, o professor treina nós para poder com um a menos Agora é sobressair para poder fazer mais vantagem no placar ou manter o placar E a receita deu certo João Paulo Queijinho fez belo lançamento para Leandrinho O atacante soube esperar a hora certa e devolveu a bola para o próprio João Paulo Que chegou firme para finalizar Um belo gol da Pratense Mas Estrela do Sul não queria entregar os pontos Pio pegou firme na entrada da área e diminuiu o placar Mas o susto passou rápido Porque pouco tempo depois, novamente Leandrinho chegou livre na área E de frente para o goleiro só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol Estrela do Sul ainda diminuiu mais uma vez Jogada trabalhada até a bola chegar nos pés do experiente Aender Que deu um toque sutil por cima do goleirão da Pratense O resultado garantia o time da casa na semifinal Porém, já nos acréscimos Mãozinha Que havia entrado no lugar de Leandrinho Que saiu machucado Aproveitou o rebote de uma bola na trave E estufou as redes Dando números finais à partida 5 a 2 e Pratense classificado Aos adversários restou apenas reconhecer a superioridade dos donos da casa Conseguimos um grande resultado lá em Estrela do Sul Uma vitória boa Agora um time que chega e toma 5 gols numa situação de decisão Realmente não tem o que falar A gente não merecia passar hoje Ficam os parabéns para a Pratense A gente sabe que o restante do campeonato vai ser difícil O pessoal bater essa meninada aqui dentro E parabéns também para a Anvap Que está formando cada ano uma Copa melhor ainda Parabéns para a cobertura de vocês também Que valoriza muito todos nós Os atletas, o campeonato, enfim E agora para a Estrela do Sul Fica uma lição Esse ano a gente chegou um pouco mais longe Uma situação de revelar jogador lá E fazer um time mais forte lá Para poder ano que vem fazer uma competição um pouco melhor João Paulo Queijinho enalteceu A força da equipe atual bicampeã da Copa Anvap Cara, para te falar a verdade Eu não tenho palavras para descrever O que a Pratense fez dentro de campo hoje Um jogador a menos foi exposto no primeiro tempo E nosso time parece que estava com 2, 3 a mais O que nosso time correu O que nosso time fez dentro de campo Só tenho que parabenizar E pensar agora na próxima fase A equipe agora vai encarar o Tupaciguara Para o prefeito da cidade A força da torcida pode fazer a diferença Uma Copa Anvap 2014 Mais equilibrada O time mais nivelado E nós agora vamos para a semifinal Tivemos a classificação em segundo lugar Vamos jogar o primeiro fora em Tupaciguara E vamos definir novamente aqui Daqui a duas semanas E para a final É o nosso objetivo Hoje nós iniciamos o caminho para o terceiro título Que é o tricampeonato da Anvap Nós vamos estar unidos E com certeza Deus vai nos abençoar aí Mais uma vez É o seu tempo que nasceu Fâ糖 Fâ糖 Fâ improve Fâ糖 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 F स Obrigado.